Sejam bem-vindos, Irã e Luiz Moreira, essa dupla que hoje vai cozinhar aqui pra vocês. Vai fazer um chá de hibisco com maçã, é isso? É calmante, hein? É calmante, mas bem. Emagrece também? Emagrece, chá de hibisco. Olha só. Vamos sair aí procurando. Mas está aqui, olha, representado na pintura de Luiz Moreira, neste tecido adesivo, é assim que vocês chamam? Exclusivo da vitrine do artesanato e do Luiz e do Irã. Hoje vocês vão fazer esta mistura justamente pra mostrar que essa técnica você pode misturar e criar a composição que você desejar. Fica super fácil pintar, não tem quem não vai conseguir, né, Rogério? Com certeza, por isso que as pessoas gostam demais. A gente costuma dizer que com uma tesourinha, como eu estou aqui na mão, eu falo assim, o trabalho que você vai ter é uma tesourinha, tá? É recortar aqui, ó. Depois é super fácil, tá? O legal de falar disso é que, ah, esse botão aqui não coube na minha composição, na minha toalha, no meu jogo. Tira ele. Tô tremendo porque eu tô encostado aqui. Tira ele, ó. Tira ele, mas guarda ele que depois você pode pôr ele de outra maneira. Deixa eu te perguntar, com essa tesourinha menor fica mais fácil de cortar? Fica mais fácil. Claro que tem gente que gosta de fazer com a grande, também dá do mesmo jeito. Eu gosto de fazer com a pequenininha porque, olha, a ponta vai até o final. E eu consigo cortar lá o cantinho, tá vendo? Consigo tirar bem os cantinhos que eu quero tirar. Os detalhes, né? É, e é aquele que eu falei, não cabe essa folha, tira ela, guarda ela, tá? Ou recortou, vai ficar dessa maneira, Rogério. Aqui você recortou, então, os hibiscos, olha. Os hibiscos que tá recortado. Olha como fica o recorte, gente. Isso aqui é fácil. Não é? Recorta facinho. Porque ele tem esse tecido, pra quem nunca viu. E eu, você sabe que eu tava vendo lá nas minhas redes da outra vez que vocês vieram? Muita gente que não conhecia essa técnica, vendo pela primeira vez. E há tantos anos vocês mostram essa técnica e é legal a gente contar pras pessoas que nunca fizeram o quanto é fácil. O quanto é fácil. O quanto é gostoso trabalhar com esse artesanato, né? Esse artesanato já é um material preparado, você não vai precisar fazer nada, né? Ele já tem a cola, o termocolante, é um tecido já aplicado. Às vezes a pessoa fala, preciso tirar alguma coisa, não preciso tirar nada, só recortar mesmo, tá? Recortou do jeito que você quer. O maior trabalho é recortar. É recortar. Eu falo que você só vai tirar um tempinho lá pra recortar. Coloca do jeito que você quiser no seu tecido. Peraí, esse aqui é o quê? Um pano de copa? Um pano de copa. Pode fazer um caminho de mesa. Um pano de copa aqui, a mãe do Luiz fez esse detalhe aqui, ó. É mesmo? Máquina de bordar. Eu ia perguntar aqui como que ela chama. Dona Lourdes. Ô, Dona Lourdes, que trabalho lindo! E você viu que no caminho de mesa é o mesmo detalhe. Que legal! Pra combinar pra fazer o jogo pra cozinha, né? Esse é o pano de copa. E aí tem a peça de modelo, é um caminho. Vocês sempre estão inovando, hein? Recortei as maçãs, Rogério, ó. Ficou assim, meio soltas elas aqui. Tá vendo que a maçã tá faltando aqui uma parte? Isso. Então, ó, não tem problema, tá? Você vai encaixar ela... Não é que foi mordida, não. Não foi mordida, não. Você vai encaixar ela aqui, procura um jeitinho de encaixar ela, ó. Pode sobrepor, então. Essa é a ideia, tá? Vamos sobrepor. Tá vendo que daí ela ficou por trás da flor. Então, você esconde esses pedaços que estão... Até às vezes a gente cortou errado. Ah, eu cortei errado. E aí você coloca o outro por cima, uma folhinha, um botão, uma flor. O laná tudo vira... O defeito vira efeito, né? Isso, exatamente. Lembrou bem, hein? Não existe defeito, existe efeito. Olha, Rogério, encaixei aqui. Olha, peraí, mostra aí. Olha que lindo. Você só foi sobrepondo. Sobrepondo um pouquinho, tá? Porque uma camada eu consigo fazer. Duas camadas a mais não dá. Se eu quiser colocar um terceiro aqui já não é legal. Porque vai ter que derreter isso, tá? Vamos ver que... Continua nessa imagem aí que eu quero ver que selo que é aniversariante do dia vai escolher pra essa composição que você montou agora aqui. Fácil demais. Vamos ver. Cubra o que? Ó, lindo, lindo, lindo. Ah, duas vezes. Vocês ganham o triplo lindo aqui dela. Triplo lindo. Olha lá, tá vendo só? Agora sim, né? Desculpa. O que é isso aqui? Mas esse é o papel siliconado que a gente vai no kit. Vai no kit. Vai no kit. Vai no kit. Lado é brilhante pra baixo. Vou cobrir. Ah, não tem um papel siliconado que o Irã e o Luiz usou. Qualquer papel. Qualquer coisa, só pra gente proteger. Dá pra fazer direto? Dá pra fazer direto porque eu conheço a temperatura do meu ferro, tá? Mas eu não recomendo lá em casa. Então, ó, cobre. Ferro na temperatura ao algodão. Isso é essencial, Rogério, pra poder derreter a cola. Então, muitas vezes o pessoal tem medo dessa temperatura. Ah, vai queimar. Não, eu preciso dessa temperatura do ferro ao algodão pra ele atingir a temperatura ideal pra cola amolecer e derreter. Entrar nas tramas do tecido, né? Exato. Rogério, sempre numa superfície durinha, tá? Não faça isso naquelas fofinhas demais. Porque quando você for apertar isso daqui... Você tá com uma base embaixo? É, eu tô com uma base de taba de passar roupa, mas não muito fofinha. Porque senão, se eu apertar, ele afunda e acaba enrugando a sua peça, tá? As pessoas falam, ah, meu, não deu certo, ficou enrugadinho. Agora, às vezes tá fofo demais, tá bom? É por isso. Ó, vira a sua peça, aí sim, né, Luiz? Isso, essa é a parte mais importante do nosso trabalho. Porque a peça que a gente tá fazendo, ela vai ser lavada, você pode pôr de molho, colocar na máquina, ele não solta. Mas, para isso, essa parte de trás tem que ficar de 30 a 40 segundos em cada motivo. Aquela primeira parte, a gente só transformou essa cola de trás em uma espécie de um chiclete. Então, ela só grudou do tecido. Aqui no avesso, sim, ela vai derreter e vai fundir as duas películas, o tecido e o adesivo, em uma só. Ah, por isso que é tão importante. Sim. Porque eu vou lavar também, né? Eu vou passar, vou lavar essa peça. É isso que é interessante, porque não é uma peça só decorativa, né? É pra gente usar mesmo, pra poder lavar, né? E você tem um limite de cola aqui atrás. Então, eu tenho que esgotar toda essa cola pra ele fazer a selagem das duas faces. Então, Rogério, eu vou contar aqui, ó. Se faz uma pressãozinha na minha mão, eu vou contar até 40 e vou movimentar bem devagar, tá? Tá. É bem de leve mesmo, ó. Como o meu arranjo vai até aqui, então demora um pouquinho mais, tá? E essa parte é importante ter paciência, que é o que vai trazer a durabilidade do trabalho, né? Sim. Que nem a gente fala, é a parte mais importante nesse processo. Gente, olha só como ficou lindo. Já não ficou lindo? Já tá lindo assim. Não é? Eu gostei muito da cor desse pano de copa aqui. É um verde água, né? Bem interessante. Só assim já tá pronto o trabalho. Olha que facilidade. Mas claro que o Irã, depois que ele começou a pintar, né, Luiz? Ele não quer deixar mais nada básico. É, agora já tomou gosto pra coisa, né? Pois é, isso aqui... Antes parava por aqui, né? É, agora já tá evoluindo. Agora... Pois é, isso aqui é álcool 46, tá? Então eu vou dar uma umedecida em todo o meu desenho. Só umedecer mesmo, não vou molhar ele, tá? Tá. Eu falo que artesanato transforma a vida, né? Eu sou de formação, sou cabeleireiro, sabe? Então, conta a sua história. Trabalhei a minha vida toda assim, minha vida toda nossa. Por muitos anos eu trabalhei com cabelo. E aí eu vim pro artesanato pra divulgar esse trabalho, quando o Luiz teve um problema de saúde. E aí eu fiquei aqui. Aqui tô. Transformado. E nem imaginava que você tinha tanto talento assim, fala a verdade. Não imagina pra isso. Eu falo assim, pro povo cabeleireiro, precisa de ter um arte manuais, né? Que você tem que manusear tesoura. Mas pro artesanato, nunca imaginei quanto mais tá aqui na televisão. Hoje você não exerce mais atividade de cabeleireiro? Não, hoje eu vou exclusivamente pro artesanato. Exclusivamente. Olha só, gente, temos uma inspiração aqui, então. E artesanato é transforma mesmo, né? É isso que a minha vida foi transformada. E assim como você se transformou com artesanato, você quer que as pessoas também se transformem a vida delas, né? Sim, com produtos fáceis, que você vai fazer e vai... Ai, que lindo, eu fiz. Você vê um sorriso na pessoa. Muda, né? Muda mesmo. Me diga aí, você tá fazendo fundo com uma tinta pra tecido, é isso? Isso, tinta pra tecido na cor cinza. Tá vendo que meu adesivo tem uma parte escura? Eu vou fazer só alguns detalhes, tá? Eu não vou fazer isso na volta toda, não. Eu só escureci algumas partes mesmo com o cinza. Pouquinho só e vou fazer essa expressão. Pincel tá seco. Tá. Eu me desci o tecido, lembra? Ah, é verdade. Com álcool 46. Isso. Só vou escurecer alguns detalhes aqui, ó. Que é só os cantinhos. Isso dá uma... Profundidade maior ao seu trabalho. Então ele vai projetar esse desenho pra cima. Então se tem um fundo escuro, ele realça, ele projeta. E é interessante essa sobreposição, porque a gente acha que já vem pronto assim, né? Então você ajuda ainda mais essa... Fusão dentro dos elementos. Essa fusão, né? E conforme você vai colocando elementos agora com pintura, você vai vendo que mais ainda ele vai se parecendo com mais pintura. Cria mais destaque, né? Isso. E você pensa que é uma pintura mesmo. E é uma pintura. Olha, gente, de verdade, olhando na imagem parece que foi feita uma pintura. Eu olhando de pertinho aqui também parece que foi feita uma pintura. E não tem degrau, né? Então isso que é legal. Olha, esse é um gabarito que vai no kit, tá? O Luiz Moreno... Tem outros aí? Tem. Tem o galhinho. Todos esses vão? Vão. Tem o galhinho. Mostra aí. Tem o arabesco. O que é isso aqui? Esse é o galho. Galho? Esses são os arabescos que vai no kit. Que mais que tem aí? E a semaninha. Que vai aqui, ó, de domingo a segunda. Não, mas não vai tudo isso. Tudo? Vai tudo isso aqui? Tudo, tudo. E muito mais. Nossa, tem mais ainda. E muito mais. Aguarde. Daqui a pouco eu vou pegar, então. Eu vou contar pra vocês. Já vai pegando papel e uma caneta pra anotar. Então isso aqui, ó, o Luiz foi lá na Natureza, pegou e fez o movimento da planta. Pegou lá uma morta, né, Luiz? Isso. E fez, e montou lá pra ter o movimento. Vou pegar o verde, tá? Pouquinho do verde e vou bem leve a minha mão, tá? Ó, não está pesada a minha mão, tá? Bem pouquinho a tinta. Não coloque muita tinta que eu vou mostrar o que aconteceu aqui na minha pra não acontecer na sua. Tá vendo? Ah, ó lá. Esse excesso de tinta aqui é a primeira tinta muita tinta, tá? Então, ó, horas eu vou fazer só duas, duas. Hora eu vou fazer maiorzinha, tá? É como é na Natureza, né? Tá vendo só? Fácil, fácil. Fácil, fácil. Deixa secar? Deixa secar 12 horas. Volta com o ferro no avesso pra fixação da tinta ao tecido, pra não desbotar na hora que você for lavar. Certo. E aí você pode criar, como a gente está vendo nas peças prontas, aproveitamos pra passar os contatos deles. Você pode fazer caminho de mesa, você pode fazer pano de copa, tudo isso compondo e criando com muita facilidade com essa técnica de pintura adesivada. Irã, Luiz, o pessoal pode seguir vocês lá no Instagram e também... Todas as redes sociais. Ah, agora eu tô vendo ali, eu não tinha visto antes. São dois ateliês agora. É, é. Olha que chique, vocês não estão fracos não, viu? Obrigado por vocês terem visto, viu? Eu vou mostrar o kit que já tá todo mundo ligando aqui na emissora, querendo saber desse kit aí, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Forte abraço.